Hoje eu vou falar para vocês sobre uma bolsa icônica, a Birkin. Uma bolsa que todo mundo quer saber, quer informação e muitas vezes quer ter. É o seu caso, Larry? O Larry não tem uma bolsa Birkin. Bora descomplicar? Aproveita e vai logo acionando o sininho. Você já é inscrito? Chame os amigos, me ajude a compartilhar com todo mundo o nosso canal. Descomplica a moda você também. Vem com a gente. Yogi, cadê o sininho? Aproveita aí, ó. Cadê? Para você que já é inscrito, você já deve saber. Agora nossos vídeos estão entrando às terças-feiras, às oito e meia da noite. Compartilhe. Receba no conforto do seu celular, do seu celular, a notificação de que entrou vídeo novo. Afinal, o que é Birkin? Birkin, uma bolsa que rende mais do que ações de mercado, que já rendeu, já teve ano que rendeu mais do que o ouro. Uma bolsa. Uma bolsa feita à mão, uma bolsa famosa. Birkin. Acertou. A Birkin é a bolsa da Hermes. Parece até que a gente está numa maratona Hermes, né? E é isso mesmo. A Birkin é uma das bolsas icônicas que contam a história da Hermes. Alô? Ah, boa. Ótimo. Se Birkin é um produto ou uma pessoa. Tá bom. Vou explicar. Tá, tá bom. Veja. Bom, já deve ter gente aí falando assim, ai, pelo amor de Deus, é claro. Mas muitas pessoas não sabem, muitas se perguntam. Birkin é o nome de algum material? Birkin foi alguém que criou a bolsa? Nenhum, nem outro. A atriz Jane Birkin nasceu na Inglaterra, na Swing in London dos anos 60. Ela também começou a sacudir. E em 69, ela foi para Paris participar do filme Slogan. E ao lado de Serge Gainsbourg, ela cantou a música tema do filme. E aí, aquele frisson começou. O casal era o típico casal rebelde. Ele, o bad boy, ator, cantor francês que toda garotinha queria ter. Aí chega essa inglesa sacudida dos anos 60, da Swing in London. Gente, pensa, moda, sabe, mini saia, cabelo de franjinha, aquela menina. E, meses depois do filme, eles lançam aquela música que o Marcos vai colocar para vocês, que eu tenho certeza que vocês conhecem, que se chama Je t'ai moi non plus. Eles cantam juntos. Sabe aquela? Pois é, vai tocar aí. Lembrou qual é? É isso. Essa música marca a entrada do casal francês para as revistas, para os jornais, para os tabloides, para toda a cena artística francesa. Era aquele casalzinho assim que todo mundo queria ser. Eles têm filhas, depois eles se separam, mas o importante é que nessa virada, no início dos anos 70, eles formaram o casal da época. E lá estava Jane, em 1981, indo numa ponte aérea de Paris para Londres, com sua famosa bolsa de palha de vime. Na realidade, um cesto. É isso mesmo, ela carregava um cestinho para cima e para baixo. Em festa, na rua, batizado, aniversário, qualquer situação, era aquela cestinha. Tem várias fotos dos dois assim. Até para chegar assim, lançamento de um filme, ela com a bolsa. E lá estava ela, nesse avião, primeira classe, evidentemente. Quando ela vai, abre o compartimento, tenta colocar, uma bolsinha de palha, praticamente socar a bolsa lá em cima. E lógico que não dá certo, né gente? Quem nunca viu alguém ciente do tamanho da sua bagagem, vendo que não vai caber, tentando enfiar a bagagem? Todo mundo já viu isso no avião. E foi isso que aconteceu com a Jane Birkin. Teimosa, insistiu, tudo caiu pelo chão. Lá foi ela reclamando, catando as coisas pelo chão da aeronave. E a pessoa que estava sentada ao lado dela se ofereceu para ajudar, muito simpaticamente. E ela reclamando, ah, eu nunca acho uma bolsa que caiba tudo que eu quero colocar, de uma forma prática, que atenda a minha funcionalidade. Tudo resolvido, sentaram-se. Foi então que Jean-Louis Dumas se apresentou a Jane Birkin. Sou Jean-Louis Dumas, CEO da Hermès. Eu gostaria muito de ajudá-la a desenvolver sua bolsa ideal. E aí, os dois passaram o resto do tempo do voo fazendo sketches, que aliás, Axel Dumas, atual CEO da Hermès, filho de Jean-Louis Dumas, disse que seu pai era muito bom em fazer sketches, em desenhar. Os dois passaram o resto do voo fazendo desenhos, sketches, naquele saquinho de enjoo do avião. Chegaram em Londres, se despediram. Tempos depois, Jean-Louis Dumas telefona para Jane Birkin e diz, Bom, gostaria de lhe apresentar o protótipo da bolsa que desenvolvi para atender todas as suas necessidades de funcionalidade e praticidade. Porém, antes disso, o que ele tinha feito? Tinha ido aos arquivos e, justamente, ido até a mãe de todas, a Otakurua, que foi a primeira bolsa da Hermès. E lá, ele pegou, justamente, aquela correia, aquela tira que tem com o fecho e, de lá, ele tirou. Um pouco mais larga, um pouco mais baixa, mas muito parecida com a Otakurua e criou a Birkin. Bom, os dois se encontraram e isso eu já estou falando de 1984, três anos depois. Ele já procurou a Jane Birkin com o protótipo, três anos para ele criar. Evidentemente, não é, gente, quando a gente pensa assim, Nossa, mas esse tempo todo, sim, ele tinha de testar material, ele tinha que testar a ferragem, mandar fazer a ferragem, todo esse trabalho de prototipagem que, às vezes, a gente acha que, num flash, resolve. Não é bem assim. A gente está falando de um produto que é feito à mão. Vamos falar desse produto um pouquinho mais? Em 1984, Jane Birkin, então, recebe a primeira bolsa Birkin, preta, como todas as que ela sempre recebe. Jane recebe uma bolsa ao ano e, a partir de 1994, ela começa a leiloar suas bolsas. Todos os anos, Jane leiloa suas bolsas em prol de alguma causa social. A primeira, a primeira Birkin, que foi o primeiro leilão em 1994, foi um leilão em prol da cura da AIDS. Aliás, a primeira Birkin já foi leiloada duas vezes. E olha que história interessante. Em 1994, Jane doou a primeira bolsa, aquela primeira de todas, preta em box cap, para arrecadar fundos para uma caridade em prol da AIDS. Mas foi em 2000 que Catherine B., colecionadora francesa da loja vintage Les Trois Marches, na Rue Guisardes, na Rive Gauche, em Paris, pertinho do mercado, recebeu uma ligação de uma amiga que trabalhava numa casa de leilões. A amiga disse, vem cá que eu tenho uma coisa especial para te mostrar. E ela chegou lá, sem nada esperar, a amiga abriu o cofre e falou, é essa aqui. Uma Birkin? Sim, é essa. Essa o quê? A primeira que o Jean-Louis Domar ofereceu para a Jane Birkin. Exatamente. Não é possível. Ela vai ser leiloada outra vez? Sim, parece que quem tinha comprado, na realidade, tinha falecido, deu um rolo qualquer e aí a bolsa foi parar em leilão mais uma vez. Bom, ninguém sabia o real paradeiro da bolsa. Catherine arrematou a bolsa e agora ela aluga a bolsa, que é o melhor marketing que sua loja pode ter. Ela aluga a bolsa para museus, ela aluga a bolsa para lojas de departamento e nessa carrega o nome Catherine B, colecionadora em Paris, que tem uma loja vintage especializada em Hermès e Chanel. Vocês vão ter umas fotinhos aí que eu até fiz para vocês porque eu passei por lá esses dias. Super marketing. Ela diz que nunca venderá sua Birkin. Vai que um dia vende, né? Como eu falei, vamos aos números. Uma Birkin leva 48 horas de trabalho para ficar pronta. Eu não estou falando de dois dias, que dois dias, seguindo a CLT, a gente ia ter aí o quê? 16 horas de trabalho, menos duas, pelo menos de almoço, não é isso? Aí a gente já ia cair para 14. Não, eu estou falando de 48 horas de trabalho. Ela é totalmente feita à mão. De novo, com as mesmas técnicas da Kelly, ou seja, cada ponto é feito. Primeiro, um perfurador, bate o martelinho, faz o furinho. Dois fios de linho encerados, passa um para um lado, outro para o outro, e aí faz a dupla laçada para fazer o ponto à mão. Então, vocês entenderam? Esse é o ponto duplo de selaria. Que a gente vale lembrar que a Hermès é conhecida como, antes de tudo, uma loja de prestígio em produtos de selaria. Selas, arreios e por aí vai, que assim nasceu. Devido ao tempo que leva para ser fabricada, a Hermès começou a trabalhar com a história da raridade. Então, como não é qualquer artesão, chega, é contratado hoje, amanhã já está fazendo uma Birkin. Não, ele precisa já estar trabalhando nas oficinas Hermès há alguns anos, para então ser iniciado na arte da fabricação, tanto da Kelly, que a gente já comentou aqui, ah, você ainda não ouviu? Já deixa separado, para você poder assistir o vídeo da Kelly. Quanto da Birkin? Tem até gente, colecionador, que coleciona Kelly e Birkin, mas retomando. Essa história da raridade. A marca começou a trabalhar com raridade. Não existe uma cor específica. Não existe como encomendar uma cor específica, a menos que você seja um cliente já bem antigo da marca. Ok? Aí pode até ser que você tenha esse direito. As listas de espera existiram até algum tempo atrás, porém hoje não existem mais listas de espera. Você pode chegar e ter uma Birkin na loja, a qual você não terá acesso, porque pode ser que você esteja lá pela primeira vez, e eles vão dizer que não tem. Você pode chegar e, como você é um excelente cliente Hermes, vão lhe apresentar uma Birkin. Mas não é dito se toda quarta-feira ou terceira, sexta-feira do mês, ou que todo mês, não é dito quando. Para evitar justamente roubos, assaltos, tanto na loja, quanto no processo de entrega, porque eles já tiveram grandes problemas, assim, acreditem ou não. Ao contrário da maioria das felizardas que sonham por uma Birkin, ou da maioria das proprietárias de uma Birkin, Jane continua até hoje recebendo uma, uma vez ao ano, em 2011 ela reverteu o que arrecadou 110 mil euros por sua Birkin, a Cruz Vermelha, para ajudar ao terremoto do Japão. A Birkin é proposta em cinco tamanhos, vamos lá. Vocês peguem uma régua em casa ou uma trena, fica mais fácil. Cinco tamanhos. 25 centímetros, 30 centímetros, 35 centímetros, 40 centímetros e 45 centímetros. As colecionadoras adoram aparecer. Não é à toa que Kim Kardashian pegou uma big do uma Birkin e fez dela a sua bolsa de carregar fralda para as crianças, para cima e para baixo. Ficou chiquérrimo. Aliás, eu acho essas, gente, vocês podem, eu respeito a opinião de vocês, então eu peço que respeitem a minha. Que essas bolsinhas de maternidade às vezes ficam estranhas, né? Na real, acho meio feinha. A pessoa toda arrumada, vai a mulher lá, toda de jeans, de preto, coisa e tal, aí com um treco rosa, de bolinha branca e um mursinha, e aí sai um pedaço de... Não, gente, muito esquisito aquilo. Aliás, todas as marcas, por que que grandes marcas a Gucci tem? Que eu sei. Mas grandes marcas deviam, todas elas, ter bolsa para a maternidade. Adorei a ideia da Kim Kardashian. Vamos voltar ao que interessa a Birkin. Kim Kardashian carrega a fralda numa Birkin. Adorei, gente. Demais. Bom, uma Birkin preta, não é à toa. Dizem que as Kardashian-Jenner tem uma grande coleção de Birkin. Outra enorme colecionadora de Birkin é Victoria Beckham, que também já está contabilizado que ela tem ao menos umas 100 Birkins. Dificilmente todas elas foram compradas na loja. Por quê? Na loja é muito difícil. Você tem que ser, assim, um excelente cliente para você poder ter acesso a tantas Birkins em uma loja. As pessoas geralmente lançam mão de leilões a Christie's, uma casa leiloeira famosíssima entre as duas melhores do mundo. Ela faz leilões específicos de bolsas icônicas Hermès. Ó, pra você ver, como dizem Minas Gerais. Em 2010, Lady Gaga escandalizou. Todo mundo ficou chocado. Sabe o que ela fez? Ela personalizou uma Birkin com spikes. Todo mundo achou horroroso. Mas, como todas as colecionadoras de Birkin, ela apareceu. Fazer o quê? Em 2016, foi anunciado que, nos últimos 35 anos, nada batia a Birkin como um investimento. Um dos melhores investimentos. Aquilo que eu falei no início. Bateu bolsa de valores, bateu ouro. Birkin. Tem dinheiro? Invista em Birkin. De acordo com a revista Town & Country, existem 200 mil Birkins rodando, transitando pelo mundo. O título de bolsa mais cara já vendida em um leilão também é da Birkin. Dizem que foi uma Birkin dourada, em crocodilo. Sim, porque a Birkin é também feita em crocodilo. É também feita em avestruz. nesses couros nobres. Jane Birkin já falou que ela não quer saber disso. Já se colocou publicamente, pediu para tirarem o nome da bolsa, o nome dela da bolsa, porque ela era contra a matança dos crocodilos. Eu não sei o que aconteceu. O nome dela não foi retirado. Mas a Hermes já declarou inúmeras vezes que estuda a possibilidade de não mais produzir em couros exóticos suas icônicas bolsas Birkin e Kelly. O que faz com que o preço no mercado negro aumente e dispare ainda mais? O que faz com que a Hermes continue produzindo, porque é a venda certa. Vai fazer o quê? A gente sempre tem de ver o lado do comerciante, mesmo que hoje em dia não tenha mais nada a ver você ter uma bolsa de crocodilo, né? Mas a Birkin mais cara, aquela que causa mais desejo entre os colecionadores, é a Himalayan, que é a Himalaya. Por que Himalaya? Olha o nome dela. Lembra que eu já falei dessa coisa diferente? Mat Himalayan Niloticus Crocodile Birkin. Bom, ah, tem até de mandar. Teve uma fofa esses dias no Instagram que colocou, fez um texto enorme. Eu tenho até de passar para vocês colocarem, dizendo que a bolsa dela não era uma Himalayan com um fecho de brilhante, coisa e tal, se fosse, ela diria, e que não era falsificada, que era uma simples Himalayan com... Aliás, você pode falar as duas coisas, Himalayan ou Himalayan, depende se você quer falar com um sotaque britânico ou americano, você escolhe. Também pode falar Himalaya mesmo, né, gente? E aí, ela fez um texto, gente, que ridículo, achei muito ridículo, ela se retratando para dizer que ela nem é tão chique, que o fecho da Himalaya dela nem é de brilhante, porque as mais caras, o fecho é de brilhante. E aí, é em ouro branco, 18 quilates, com fecho de brilhante. Ela foi vendida em 2018, a número, a tamanho 35, por 300 mil dólares, 322. O mesmo, o mesmo cara que comprou essa de 35, ele também comprou a de 25. que foi em um leilão da Christie's. O cara é de Las Vegas, é um homem, ele fala, ele disse no YouTube, ele declarou, que ele pretende usar a bolsa para marketing pessoal. Ou seja, quando ele passa, todo mundo fala, é uma forma de ter as pessoas falando mais e mais dele. As casas de leilão chegam a considerar a Birkin Himalaia como o cálice do Santo Graal. ela é feita em crocodilo. E aí, o que acontece? Esse é do crocodilo albino. E ele é branco com a parte lateral acinzentada, o que faz com que a bolsa adquira cores como do Himalaia. Então, lembra a cordilheira do Himalaia, a cor. Essa coisa meio de um acinzentado que esmaece chegando ao branco, lembrando justamente o branco das neves eternas do Himalaia. As mais valiosas, elas trazem um detalhe no fecho, o fecho é de ouro branco, 18 quilates, com 245 diamantes. Tá bom? Pra você? Bom, né? Isso realmente é o topo do topo do topo. O último leilão, pra vocês terem noção. Não é que assim, o último leilão, ah, devia ter, ah, quem é que compra isso? Devia ter, assim, sei lá, um sheik árabe e esse cara, não, gente, tinha 41 países dando lance. É o topo do desejo das pessoas excêntricas do topo do topo do topo. mais detalhe, a Birkin sob medida, a feita mesmo, made to measure, pra clientes especiais, tem, segue os mesmos requisitos da Kelly. Então, eu aconselho vocês a assistirem a Kelly. Esse é Larry hoje, hein? E eu termino com os conselhos de Catherine B., aquela famosa colecionadora que tem a primeira Birkin de todas, que diz que todo iniciante deve começar na Hermes pelos lenços. Se você quer começar, ou se você quer uma bolsa, você deve priorizar as icônicas, Kelly ou Birkin. E sempre em couro, e ela diz até as edições em box leather, em qualquer um dos dois modelos, ela acha que são as mais procuradas e que você não precisa ir nunca pra cores da moda. Qualquer uma serve. O importante é você entender que essa bolsa não é uma bolsa de moda e sim uma bolsa perene, que deve passar de mãe pra filha, deve atravessar gerações. Menos as da Jane Birkin, ela mesma, já que ela recebe uma uma vez por ano, né? Ela não passou pras filhas. Porque as filhas são aquelas Charlotte Gainsbourg, coisa e tal que ficaram super famosas, que todo mundo acha a francesinha show. E você? Você queria ter uma Birkin? Você queria ter uma Kelly? Ou você não liga pra isso? Deixa seu comentário aqui? Compartilha! Um beijo pra você. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?